Surpresas, confronto entre os favoritos, entre outras coisas, e só é a estreia do Campeonato Brasileiro 2021, vejo o resumão aqui nesse vídeo Bem amigos do canal Parmeira com Emoção, sejam bem-vindos para mais um vídeo Para você que não me conhece, meu nome é Felipe Carvalho e hoje um novo quadro, o quadro resumão da rodada e essa a rodada 1 com o primeiro episódio do resumão O novo quadro estrena aqui no canal, não é um quadro que eu vou analisar jogo a jogo até porque ficaria muito longo e acredito que vocês nem gostariam Para rolar nenhum vídeo só analisando individualmente todos os jogos, não, vou falar sobre perspectiva de futuro, resultados, favoritos, classificação e etc E aí fazer um resumão de fato do que foi e que vai ser as rodadas e começando aí pela rodada 1 Você que é novo, se inscreva no canal e ative o sininho da noite para não perder mais nenhum episódio do resumão E de outros vídeos aqui que tem vídeo todos os dias em Palmeiras Futebol E ainda tem vídeo hoje, sim, às 6 da noite, sai um novo vídeo para você especial Um sorteio da Libertadores, eu só vou falar isso, às 6 horas da noite Sai aí no canal, então se inscreva no canal e ative o sininho da noite para você que não é inscrito Você que já é inscrito e quer me ajudar, compartilha com o WhatsApp, do Instagram, da família Da onde você quiser, do Twitter, do Facebook Da onde você quiser, eu agradeço desde já e vai me ajudar bastante E já vou lá começar, pessoal Começar pelos resultados aí Estou aqui com o meu caderno, computador, nada Para relembrar os resultados Só para relembrar, você que não sabe, vou lhe informar A gente já viu que é uma rodada em que teve muitas surprisas e favoritos não venceram Como, por exemplo, Internacional, Atlético Mineiro Você pode considerar o São Paulo favorito contra o Fluminense Não venceram as suas partidas aí, rodada com surpresas A maior de todas pode ser o Atlético Mineiro não ter vencido o Fortaleza na partida Mas e passando pelos resultados Cuiabá 2, vinte e dois O principal motivo de ter destaque dessa partida Foi a demissão do Valentina e Victor aí, foi demitido Bom, o motivo ainda não sabemos Pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo aqui Bahia 3, Santos Eros É um resultado surpreendente? Bom, na minha opinião, o Bahia é melhor do que o Santos hoje Tem melhores jogadores E é um time mais completo do que o Santos Essa é a minha opinião E pra mim o resultado pode ser, o 3x0 pode ser surpreendente A vitória do Bahia pra mim não é Mesmo que você olhando assim pode falar Não, o Santos é favorito Ok Mas se você analisar não só o nome é nome Mas time é time Coletivo O Bahia é melhor do que o Santos Sim, e o resultado foi a vitória Do Bahia acredito que o Santos nessa temporada aí Brigue por sul ou até rebaixamento Já já vou falar do Corinthians também E eu posso fazer uma comparação aí Não uma comparação, um paralelo Vai Corinthians e Santos Com o Vasco e Botafogo na temporada passada Bom, já já explica aí esse paralelo São Paulo 0, Fluminense 0 Um resultado aí que Sinceramente eu não acho muita surpresa não Porque o Fluminense e muitos Tratam ainda como surpresa, surpresa Surpresa foi na temporada passada Quando conseguiu um quinto colocado E que pessoas imaginavam Que o Fluminense iria brigar pra não cair Mas o time que venceu o River Que classificou como primeiro no seu grupo Que tá bem na temporada E não acho surpresa empatar com o São Paulo Acho que o Fluminense tem que parar De ser tratado como surpresa E tratar como um time que está bem De fato, não sabendo se vai brigar pelo título Não é favorito Mas brigar por Libertadores Provavelmente vai É um time que está arrumado aí E tem boas peças Como o Fred Como o Nenê já está velho Mas enfim É um bom nome Casares Às vezes vai bem também É uma boa dupla de zaga Enfim O time tá bem E vamos ver se continua bem Ao longo da temporada Acho que o Fluminense 1 O Fortaleza 2 E esse jogo me surpreendeu Não que eu ache que o Fortaleza é tão ruim Só que Em comparação a Ceará e Bahia O Fortaleza não é um time Que tem muitos nomes E etc, etc, etc Nem um time que contratou muito Porém é bem organizado Pelo técnico Juan Pablo Vojó Eu não vou conseguir falar O terceiro nome dele Mas enfim É um time bem organizado Que conseguiu vencer O Atlético Mineiro com méritos O Mineiro favorita A título aí Perdeu Para o Fortaleza Porém quem viu a partida aí Pode comentar aí embaixo O Fortaleza mereceu a vitória O Atlético teve um pênalti Que não foi pênalti E ele conseguiu fazer esse gol Só que de virada Com dois gols do Iago Pikachu O Fortaleza venceu Merecidamente E ele me surpreendeu Porque eu não esperava isso Do Fortaleza Espero do Ceará e do Bahia Porém do Fortaleza Eu não esperava Pelo fato de não ter Tantos jogadores de nome Tantas contratações Como por exemplo O Ceará com Vigna Ou Bahia Com Gilberto Rodriguinho Enfim É Aí o Fortaleza Vai surpreendendo Um time bem forte Eu vou ficar de olho Nesse Fortaleza aqui Não para brigar Polisbetta 2 E G6 Mas sim para ver Que eles podem Comandar os grandes Se jogar da forma Que jogou hoje Bem coletivamente Ceará 3 Grêmio 2 É um time O Ceará Venceu o Grêmio Esse Grêmio Com desfalques Infectados Porém venceu E também não me surpreende Tanto assim não O Ceará Como eu disse Com o Ceará Bahia E o Fortaleza Que me surpreendeu São bons times Que podem se bater de frente Com os times Do grandes E etc Que vai disputar Libertadores e título Pode bater de frente Não significa que vão ganhar sempre Mas esse resultado aqui 3x2 O Fortaleza ganhar O Bahia ganhar Não é tão surpreendente Acho que tem que parar De ser um pouco surpreendente Que ele já vem Temporadas boas Flamengo 1 Palmeiras 0 Um jogo que não é de favoritos Porém Um jogo sem favoritos Porém Dos favoritos Dos títulos E venceu o Flamengo Eu dei um exemplo No pós-jogo Que o Flamengo Ficou o Atlético Mineiro Na temporada passada Na estreia também No Maracanã E perdeu Por 1x0 E acabou sendo campeão No final Bom Palmeiras perde Para o Flamengo Na estreia E que no final Palmeiras seja campeão Mas é isso O resultado é que não dá Você vai fazer a cota de pontos E você perder Para o Flamengo Fora de casa Você pode colocar um empate É uma derrota E você que vai pensar em pontos Às vezes você vai fazer Um planejamento de pontos Você não pode ser clubista E colocar todas as vitórias Do seu time Atlético Mineiro E o Atlético Mineiro 0 Resultado normal Chapecoense 3 Chapecoense 0 Bragantino 3 Resultado normal Até também Corinthians 0 Atlético Mineiro Chegou no Corinthians E o que eu queria falar Corinthians e Santos Como Botafogo E Vasco Eu não estou dizendo Que os dois vão cair Só que eu acho Que os dois vão brigar Para não cair Eu vejo dois times Dívidas Dois times Que não tem o time Maço E dois times Que podem brigar Só por Sul-Americana Ou então Cair de divisão Eu acredito que Um, dois Um, dois Cai E não é ser engenheiro De obra pronta Porque eu já falei isso aqui Em lives Em vídeos Eu acho que um dos dois E eu acho que o Corinthians Cai para a Série B Corinthians ou Santos Cai para a Série B E não é ser clubista Porque eu sou palmeirense É pelo seu final De ser uma análise Que eu acho que um dos dois Cai Enfim E o Internacional Empatou com o Esporte Internacional favorito E empatou com o Esporte O Panorama É de um campeonato brasileiro Bem equilibrado E é o que a gente vê Todos os anos E principalmente agora Foi em 2020 Vai ser agora em 2021 Pelo menos começou sim Vai ser o campeonato brasileiro Bem equilibrado aí E eu não vejo nenhum time Tanto disparando Com muitas qualidades E sério Que vai lá E vai ganhar com Três Quatro Cinco Seis Saudades de transcendência Não vejo esse time E também não vejo aí Na disputa de rebaixamento Nossa Esse vai cair Não vejo Dei aqui meu competido Corinthians Do Santos Por isso Há um área parecido De time grande Que cai Simples Mas é isso pessoal Campeonato equilibrado Que começou assim Com surpresas E é normal De campeonato brasileiro O melhor campeonato Do mundo Não tecnicamente Mas sim disputando Porque muitas opções De títulos aí Nada não modifica nada A gente não vai saber Que vai brigar Para ser campeão Que vai brigar Para ser Sula Liberta Cair Porque enfim É a primeira rodada Depois que a gente vai perceber Lá no futuro Mas isso aqui A gente vai partir Para a final Que é os meus palpites Para a próxima rodada Sim Tá longe Ainda é no próximo Fim de semana Ainda é nesse Fim de semana que vem O antigo já passou É nesse Fim de semana agora Vai ter Copa do Brasil Os times vão ser Desfocados Pelas suas seleções Mas enfim Vai mudar muita coisa Mas eu estou aqui Me arriscando Para dar os palpites Da segunda rodada Vou deixar aí na tela Para vocês verem E falar aqui VC é vitória De casa E VF É vitória de fora Para vocês Grêmio e Flamengo Esse jogo é adiado Pessoal Então no próximo resumão Não vai ter Mas eu coloquei um palpite Que o Grêmio vai vencer O Flamengo Enfim O Flamengo Joga adiado aí O Flamengo é adiado Por causa de seleção Palmeiras Que vai ter 4 jogadores Mas enfim O Atlético de Inici Empate Eu coloquei empate Porque o Atlético de Inici Não me surpreendeu Tanto o Vecino e o Corinthians Não achei um time tão forte Porém o São Paulo Enfim Eu coloquei um empate Santo Ceará Vitória do Ceará Bragutino e Bahia Um empate Dos times equilibrados O objetivo é dar empate Fluminense e Cuiabá Vitória do Fluminense Fortaleza Internacional Empate Achei o Fortaleza Um bom time Internacional Empatou com o Esporte em casa Palmeiras e Chapecoense Vitória do Palmeiras Não é claro Amém Juventude Atlético Paranaense Vitória do Atlético Paranaense Esporte Atlético Mineiro Um empate Já que o Esporte Conseguiu a reação Enfrentando o Internacional Atlético Mineiro Não conseguiu vencer O Fortaleza América Mineiro E Corinthians Vencer Vitória do América Mineiro Esse aqui foi o meu Soapete Vocês podem deixar o público De você aí embaixo E esse aqui foi o resumão Da rodada Espero que vocês tenham gostado Desse quadro Se você gostou Deixe seu like E comenta aí O que você achou Da rodada Seu Soapete Enfim Também o que você achou Do resumão Quais dicas Vocês podem me dar aqui Para eu trazer Para o resumão Da rodada Se inscreva no canal Ative o sininho Você que ainda não é inscrito Compartilha Se inscreveu no seu WhatsApp Da família No Instagram Você que se inscreveu agora E você que já é inscrito antes Obrigado Se você gostou Até a próxima E avante Palestra Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma